Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais um vídeo super especial para falar de lançamento da Netflix E dessa vez eu vou fazer a crítica com spoilers e trazer aquele final explicado caprichado Do filme sueco que acabou de chegar na plataforma chamado Um Dia e Meio E eu decidi fazer essa crítica com spoilers, pois eu gostei muito, mas muito do filme E eu só conseguiria explicar o porquê eu gostei tanto do longa sueco Se eu trouxesse alguns spoilers importantes do filme E já que muita gente aqui no YouTube fez crítica sem spoilers do filme Eu não vi problema nenhum em fazer essa com spoilers Além de explicar o porquê o Artan sorria no final do filme E falando no Artan, o longa que é baseado em fatos Gira em torno de uma decisão equivocada e perigosa que o protagonista toma Pois por ele ter perdido a guarda da filha e não conseguir mais ver ela e nem sua esposa Ele decide ir armado até o hospital que a sua ex-mulher trabalha E chegando lá e não sendo atendido, ele faz sua esposa e todos os presentes de refém E logo depois ele pede para que um policial vá conversar com ele E é quando a gente é apresentado a um policial de descendência árabe chamado Lucas E a escolha do Lucas só tem a ver com a origem árabe dele E um dos pontos que eu mais gostei do filme foi como ele tratou de uma forma muito sutil e direta A forma que os imigrantes são tratados na Suécia Pois segundo o filme, todos são tratados como um suposto terrorista e sofrem muito, mas muito preconceito E isso fica muito claro quando o Artan chega na casa dos pais de sua ex-mulher Pois ali ele é tratado com muito preconceito e a gente descobre que a família da Louise Armou para ele ser condenado por agressão e perder a guarda de sua filha E é nesse momento que a gente descobre que a Louise também era vítima nessa história da armação Pois quando o Artan falou no carro sobre essa armação A gente acaba achando que foi algo pensado pela sua ex-esposa Mas na realidade foram os pais dela que armaram tudo Pois eles não queriam a neta com o Artan e nem com a própria filha Que sofre de depressão e ansiedade e que teve uma depressão pós-parto muito pesada E nesse ponto o filme também foi muito, mas muito cirúrgico Pois ele mostrou que o Artan não sabia lidar com a situação da esposa Inclusive também tinha muito preconceito e ao invés de ajudar a ex-esposa Afastou ela ainda mais chegando ao ponto de trair ela Fazendo que o seu casamento acabasse E no meio disso tudo a gente ainda foi apresentado aos dilemas que o Lucas estava vivendo Que era um casamento fracassado e uma família dividida E é quando ele traz uma palavra chave no filme que é a palavra decisão Pois ali ele deixa muito claro que a nossa história é feita em boa parte Pelas decisões que nós mesmo tomamos E já lá na cena final do filme a gente vê uma conversa muito produtiva Do Artan com a Louise onde ele diz que não tem ninguém e só tem elas Ou seja, a Louise e sua filha e ela também deixa claro que queria se acertar com ele Porém, ela deixa muito claro que viver como marido e mulher não dá mais para eles dois Mas que ele poderia voltar a ver e conviver com a filha E é aí que eu já vou te explicar o porquê o Artan sorriu no final do filme E ele sorriu, pois a única coisa que ele queria era voltar a conviver com a filha E é por isso que ele se entrega sorrindo Pois mesmo sendo preso, o Artan voltaria a conviver com a sua filha E também depois de toda essa situação Ele voltou a ficar bem com a sua ex-esposa E não teria mais os sogros boicotando ele Realmente eu gostei demais de um dia e meio E antes de encerrar esse vídeo Eu preciso elogiar a direção calma e muito sutil Do Fares Fares Que inclusive é o ator que interpreta o Lucas no filme E você, já assistiu o longa sueco? Gostou igual eu gostei? Tem uma visão totalmente diferente da minha sobre o final do filme? Deixa aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!